O Money Report conversa agora com Oswaldo Melo Antônio Filho, presidente da Mobility Turismo, que também teve uma vida corporativa muito rica e há coisa de seis anos virou um empreendedor anjo. Doutor Oswaldo, que épocazinha para ser empreendedor anjo no Brasil, que épocazinha complicada para investir e buscar novos negócios, principalmente com capital próprio? Bom dia, André. Prazer em estar aqui atendendo o convite da Cristhema, do Amaury e do Aloysio. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que... Eu amo desafios. Eu acho que o maior desafio da minha vida profissional, quase meio século, começando minha vida como estagiário e terminando como presidente durante 25 anos do grupo Ticket, do grupo Acore francês, é exatamente esse momento de uma crise diferente, que é uma crise, uma pandemia, uma crise que se assolou pelo mundo e nos surpreendeu a todos. Eu imagino que não há uma pessoa na face terrena que tenha previsto que viesse no seu planejamento estratégico uma situação tão catastrófica como essa da pandemia mundial. E como as pessoas devem se... Como os homens de negócios devem se comportar? Como os investidores, como o senhor, nesse momento devem se preservar e devem se preparar para esse futuro que a gente não sabe bem quando vai começar? As previsões são de que cada vez mais a gente está estendendo o período de isolamento, cada vez mais a gente está estendendo o período de recuperação, os prognósticos de recuperação econômica. Como devemos agir? Como devemos projetar o nosso futuro? Bom, eu tenho mais incertezas, como todo mundo, do que certezas para te responder essa pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta de um milhão de dólares, essa pergunta é de um trilhão de dólares, no mínimo, mas face à minha experiência e à minha vivência, tanto no aspecto internacional como no nacional, o que eu diria é que a maioria dos empresários e empreendedores estão fazendo. Primeiro que é priorizar o caixa. Eu acho que em qualquer crise econômica ou uma crise desse tipo é preservar nas empresas o caixa. As seis startups que eu sou investidor, mais a Mobility, que eu sou presidente, a prioridade é só uma, manter a saúde financeira da empresa, cortando todos os custos irrelevantes, reduzindo ao máximo as despesas fixas, fazendo com que a empresa se torne extremamente flexível, só nos variáveis, reduzindo o mínimo, para tentar sobreviver este período, que mesmo de curto prazo, do mês de março até praticamente o final do ano, poucas empresas sobreviverão. E essa é a minha grande missão, o meu grande desafio, com a minha equipe e na Mobility e nas startups que eu sou anjo, que eu sou investidor. Dessas startups com quem o senhor está atuando, o senhor acha qual o segmento desses onde o senhor está focado tem mais possibilidade de se recuperar de uma maneira mais vibrante? É, eu estou bastante diversificado, não é? Então, esse meu portfólio de negócios, ele passa desde uma estrutura de uma empresa financeira baseada nos Estados Unidos, até, por exemplo, uma indústria de sorvete. Por exemplo, esta indústria de sorvete, que é uma indústria alimentícia, essa pouco foi afetada, ela foi afetada, mas como supermercados e farmácias estão funcionando bem, aliás, são dois únicos segmentos de atividade que têm crescimento real, então o sorvete, e é sorvete para pessoas mais gordinhas, pessoas obesas, com baixo nível de caloria, eles têm se comportado bem, inclusive no mês de março, até porque ainda pegou parte do verão, não é? Agora, o pior segmento que eu estou inserindo, e é justamente onde eu tenho a maior participação, é o turismo. Esse foi o primeiro a ser impactado, e vai ser o último a ser recuperado na retomada. Esse realmente se torna o grande desafio. As empresas do segmento de turismo do Brasil estão numa situação realmente muito difícil, extremamente difícil. Eu conversei na semana passada com uma executiva portuguesa que atua em Portugal, uma executiva de Singapura que atua em Portugal, e ela comentou comigo o seguinte, que uma das, não é a área dela, mas que um dos setores que pode se recuperar em Portugal é o setor de locação de automóveis, porque ela, especificamente ela, ela acredita que na retomada as pessoas não vão começar, não vão voltar a viajar usando o transporte de massa. No caso da Europa, trem e avião, no nosso caso, principalmente avião. E que vai, podemos ter uma retomada das viagens naquele modelo antigo que tinha no Brasil, nos anos 70 para os anos 80, as famílias vão viajar de carro. Outra e meia pode ser melhor alugar um carro maior, ir até o ponto que se deseja ir, entregar o veículo, depois alugar outro para voltar. Vocês têm algum desenho, alguma ideia de que isso possa acontecer com vocês? Já está acontecendo em doses homeopáticas. O nosso foco da Mobility Turismo é o foco internacional. Nós somos uma empresa, uma plataforma tecnológica de locação de veículos, B2B2CI, ou seja, são executivos, presidentes de empresas, diretores, não é que viajam, são viajantes de negócios, e esse está totalmente paralisado. O que a gente tem ainda 2% do faturamento passado, perdemos 98% do faturamento, é justamente o que está acontecendo nesse momento, não é que nem é nosso foco, não é que a venda local. Isso já está acontecendo, André, e em quantidade pequena, mas como existem muito poucos voos disponíveis no território nacional, a maioria dos aviões, os fatos estão lotados, os aeroportos estão paralisados, então, o receio de pegar o voo é real. O medo do usuário faz com que ele vá de São Paulo a Brasília, de São Paulo a Rio de Janeiro, de São Paulo a Ribeirão Preto, alugando um carro e dirigindo o carro durante tantas horas sozinho. É o medo e a insegurança que faz isso. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em retomada, a retomada vai ser local, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, justamente fugindo de transporte aéreo, ou de ferroviário, ou de ônibus, onde tenha um conjunto de pessoas juntos. O senhor comentou comigo no início da nossa conversa que o senhor já passou por oito planos econômicos. Exatamente. Fora a pandemia, que, como o senhor bem diz, é o mais devastador e é uma tragédia que não é só econômica, como foi a recuperação e qual foi o pior dos planos, o mais arrasador? E como foi feita essa recuperação? Do seu ponto de vista. Então, nós tivemos diversos planos econômicos. O primeiro deles foi o Sarney, em 1986, quando foi a tentativa de introdução da estabilização da economia brasileira com a redução da inflação. que a inflação, que era 3 mil por cento ao ano, chegou a 80 por cento ao mês. E nós tivemos, então, a empresa que eu presidi, a subtração das receitas financeiras. Praticamente, a gente vivia de receita financeira e pouco operacional. E, do dia para a noite, essas receitas financeiras foram subtraídas. Agora, o pior plano econômico mesmo foi do plano Collor. quando nós tivemos os sequestros dos nossos ativos financeiros, não só as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas, o bloqueio dos fundos. Então, este foi o mais complicado, o mais complexo, para que a gente pudesse reabilitar o fluxo de pagamentos. porque a liquidez das empresas foi asfixiada do dia para a noite. Agora, nada comparado a este. Eu diria que todos eram possíveis e eu era bastante otimista no curto prazo. Com relação à pandemia, o que eu vejo, no caso da minha empresa, que a retomada local será a primeira, deverá acontecer isso mais no segundo semestre, mas o internacional, só para o ano que vem, e eu diria que eu vou demorar a retomar o ano 2019 no final de 2022. Nós vamos perder três anos, pelo menos, da Mobit, uma empresa que faturou R$ 60 milhões de bolos de negócios no ano 2019, mas eu vou perder três anos e vou acumular realmente prejuízos significativos relevantes no sentido de fazer sobreviver a empresa. Agora, sou otimista, mas talvez eu vá participar de um mercado menor, e vou já explicar por que esse mercado será menor, o internacional, de um mercado menor, com uma rentabilidade maior, porque boa parte dos nossos concorrentes não prosseguirão na sua caminhada. As empresas do setor de turismo são empresas, no geral, muito descapitalizadas, a não ser as grandes redes de hotéis, as grandes redes de restaurantes, de festitudes, mas o pequeno, realmente, a maioria dos pequenos, infelizmente, não vai sobreviver, sobretudo porque não tem acesso, o segmento do turismo, os bancos, empossaram, não emprestam dinheiro, querem garantias reais, 200%, 300% superior ao que vai ser emprestado, e poucas empresas, realmente, têm capacidade financeira para se manter dois, três meses no ar. Perfeito, perfeito, doutor. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor, muito obrigado por compartilhar a sabedoria do senhor, o senhor mostra aí dados muito ruins, mas também dá uma mensagem muito boa de otimismo para quem está no mercado e para quem quer empreender. Muito obrigado, o Money Report conversou agora com o doutor Oswaldo Melantônio, da rede Mobility. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Sim, lógico. Eu queria deixar uma mensagem positiva, porque, bom, nós que estamos em casa, e a grande maioria, não é? Tem tempo, agora, de sobra para repetir a respeito do futuro. Eu acho que o futuro será muito diferente do que para qualquer empresa, para qualquer instituição, será totalmente diferente do que foi no passado próximo. Eu acho que uma das grandes possibilidades de se trabalhar será o home office. Eu vejo, por exemplo, o exemplo da minha empresa, ela está funcionando com queda de 98% de faturamento, mas está funcionando. Tem os lançamentos contábeis, tem um pouquinho de vendas, e tudo está se fazendo através dos nossos colaboradores que estão em casa. Ainda bem que nós tínhamos uma tecnologia já um tanto que avançada que nos permitiu nos adaptar rapidamente e que eu vejo no futuro próximo que a Mobility será uma empresa que poderá perfeitamente, com alguns ajustes, alguns investimentos, funcionar sem uma sede física. Eu posso fazer num hotel, numa sala de hotel, uma reunião a cada 15 dias ou a cada 30 dias com os colaboradores e usar todas as ferramentas tecnológicas como essa que nós estamos usando agora, o Skype ou tantas outras ferramentas. Então, isso vai dar uma modernização e uma redução de custo. Evidentemente, essa decisão levará a um impacto em prédios corporativos. Se todo mundo seguir essa moda do home office, eu diria que os fundos imobiliários vão ter aí um problema. E eu sou até investidor em fundos imobiliários, em lajes corporativos. Mas eu diria que isso também não vai se acontecer do dia para a noite. E há mais para um segmento das pequenas e médias empresas. Eu acho que também a sociedade vai mudar. A sociedade vai mudar positivamente. Mais solidária, mais transparente na relação entre patão e empregados, entre governo e comunidade. Eu vejo coisas realmente muito positivas na mudança, na desigualdade social, mas que se as pessoas não tinham consciência ou fechavam os olhos. Agora, estão vendo que num país como o nosso, eu que sou muito brasileiro, o quanto essa desigualdade social é avançada e o quanto nós teremos que trabalhar, todos nós em conjunto, unidos, empresários, empreendedores, investidores, governo, sociedade, comunidade, juntos, numa mesma direção, no sentido que o país possa oferecer condições melhores aos seus cidadãos. Então, eu sou bastante otimista, acho que vai ser uma retomada difícil, como gerar milhões de desempregados, gerar milhões de quebras de empresas, sobretudo as micros e pequenas empresas, infelizmente essas que geram o maior número de empregos, mas vejo também uma retomada no médio prazo que permita a gente colocar em dois ou três anos até numa situação superior à que a gente se encontrava no ano passado. Então, esse é o meu recado final, é de positivo, otimismo, desde que a gente, unido, caminhe na mesma direção. Eu acho que agora não é hora de estar à direita ou à esquerda, é todo mundo na mesma direção, reconstruindo a nação. doutor, muito obrigado, tenha um excelente dia. Muito obrigado. Tchau, André.